Eu não vou tomar muito o seu tempo. Não, fica à vontade, velho. Eu queria te perguntar, mudar até um pouco o assunto. Vou tirar esse banner aqui. Era uma coisa que eu já ia te perguntar, porque você, cara, deve ter uma... Deve gostar muito do futebol do Pablo, do zagueiro Pablo. E eu ia te perguntar sobre isso. O que você achou dessa contratação do Pablo pelo Flamengo? Infelizmente, ele hoje teve uma lesão ligamentar. Foi constatada. Uma entrada no treino de outro jogador. E deve ficar um mês aí parado. Mas eu queria saber de você. O que você achou dessa contratação aí? Mais uma grande contratação do Flamengo no futebol brasileiro? Ah, posso te falar? O Flamengo contratou bem, cara. O Flamengo contratou bem. Eu vou dizer para você que se fosse para trazer um zagueiro hoje, se fosse eu para escolher desses, que hoje, com esse negócio da guerra da Ucrânia, que talvez tivesse chance, eu traria o Balbuena, tá? O Balbuena, o Paraguai, jogou no Corinthians. Para mim, esse cara joga muito. Mas o Pablo, no Corinthians, jogou uma barbaridade, cara. E ainda foi sacaneado, né? Porque, não sei se vocês lembram, em 2017, quando o Corinthians foi campeão brasileiro, por causa de um rolo dele com o empresário, com a diretoria, eles não deixaram ele sair na foto, no pôster, né? Oficial. Que loucura. Eu lembro disso. Agora, zagueiro bom, técnico, cara com liderança. E, ó, sem sacanagem para vocês, né? De todos esses que o Flamengo tem, chegou o melhor, viu? Sério? Mais que o Davi Luiz? Cara, eu, como zagueiro, zagueirão, zagueirão básico, eu prefiro, velho. Olha aí. E, ó, vamos lá.